Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito prazer mais uma vez contar com todos vocês. Gostaria que vocês ficassem com a gente até o final, porque hoje eu tenho a satisfação, a honra de entrevistar essa dupla lá do Paraná, Cido Viola e Serginho. Meus amigos, Cido Viola e Serginho, é uma dupla que eu tanto admiro, é que eu tanto admiro essa dupla com tanto talento. Sejam bem-vindos, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo beleza, Jumar. Tranquilo. Tudo beleza, é um prazer enorme. E você, Serginho, como é que você está? É, um forte abraço aqui da dupla, Cido Viola e do Serginho. É um prazer, meus amigos. Então, meus amigos, a primeira coisa eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite, tá? Muito obrigado pela gentileza, fico muito feliz, né? Vocês sabem da admiração que eu tenho por vocês, não é? De hoje, eu sei do trabalho maravilhoso que vocês têm, é uma história já grande, né? Da dupla. E a primeira pergunta que eu passo para vocês, Cido e Serginho, é um, sei quem vai responder, um responde, o outro complementa. A gente sabe que durante essa pandemia, a classe artística foi a que mais sofreu, né? Porque ela não teve direito a fazer nada, a não ser fazer uma live, você não pode fazer mais nada, ou dar uma entrevista como vocês estão fazendo agora. Como é que vocês administraram esse tempo? Vocês tiraram algum proveito disso? Quais são as perspectivas para depois da pandemia? O que vocês me falam? Pois é, para nós foi um choque, né? Tivemos que dispensar todo o trabalho nosso, trabalho que nós tínhamos para fazer, né? O lançamento do CD foi cancelado, foi cancelado. Também. Tem um papai aí que ele não desistiu do lançamento. Não desistiu ainda. Vamos fazer o lançamento lá, se ele quiser. A gente sabe, Cido e Serginho, que vocês já se apresentaram em várias emissoras de TV desse país. Já tem algum convite para depois da pandemia, para vocês se apresentarem? Tem alguma coisa já assim agendada ou pré-agendada? Como é que está essa situação aí? É, nós temos lá uns convites bem longos aí. Tem São Paulo, tem Mato Grosso, né, Serginho? Tem, tem Brasília novamente. Brasília. Brasília novamente. Tem mais do Paraná inteiro aí para fazer, né? O que aconteceu é que, no momento, a gente dispensou por causa da pandemia mesmo. Exatamente. A gente viu alguns amigos nossos indo embora e daí não é legal. E tivemos que respeitar as leis, as normas, tudo, a pandemia, né? Foi muito difícil para a gente, sabe? Com certeza. Inclusive, os músicos da banda estão parados. Então, a gente está tocando... Em primeiro lugar, a vida, né? Foi? Em primeiro lugar, a vida. Eu respeito à vida, né? E as normas de segurança é o que nós temos que continuar fazendo até que tudo volte a uma normalidade, né? Agora, eu pergunto para vocês, Cid e Serginho, como é que está a aceitação das rádios desse Brasilzão afora aí? Estão tocando bem os modões de vocês aí? Como é que está? Como é que está? O pessoal está tocando? Vários estados? Como é que está? Isso aí está bem satisfatório para vocês? Olha, Jumar, graças a Deus, está sendo muito aceitosa a nossa música na verdade, né, Serginho? É, graças a Deus, hein? Rapaz, aqui o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso que a gente não conhece, né, Cid? Não conhece. Não conhece, não conhece. Saber que a nossa música tem um grande sucesso lá para nós é uma honra. Bastante rádio aí, de São Paulo também, que está tocando a nossa moda. Nossa, a gente só tem que agradecer a cada radialista, a cada locutor, a cada um que abriu a porta para Cid, o Viola e o Serginho. Inclusive, no Rio Grande do Sul tem um... Rio Grande do Sul, nossa, Rio Grande do Sul. Está muito aceitosa a nossa música lá também, sabe? Na região de Porto Alegre, da Bacarulha, de Caloas, sabe? Vocês merecem. Eu conheço um pouquinho de música e vejo o quanto vocês são maravilhosos. Dois grandes intérpretes que tocam demais, tanto o Cido quanto o Serginho, né? Eu gostaria já de pedir uma música, que é uma das músicas que eu mais gosto. Eu acho que é uma composição sua, Serginho. Quanta saudade. É sua composição, não é isso? É sua? É, por favor, vocês podem fazer um trechinho, inclusive, inclusive, com essa introdução maravilhosa que vocês fazem, por favor, nos presenteie com essa maravilha aí, por favor. Quanta saudade. Vamos fazer um pedaço. Quanta saudade, é. Quanta saudade do meu tempo de criança. Boas lembranças que eu jamais esquecerei. Da minha casa tão simples e pequenina, mas o amor não faltava pra ninguém. Na parede um grande rádio de filha, numa estante que o papai improvisou. Onde ouvia a hora da Ave Maria. Contra as famílias, rezava com muito amor. Muitas palmas para a Sido, Viola e Serginho. É muito bom a gente entrevistar artistas que a gente admira, que a gente é fã. E vocês sabem, né? Até nos comentários que eu faço nos trabalhos de vocês aqui no YouTube, vocês percebem a admiração que eu tenho. Por isso que eu fiz esse convite. E muita gente do meu canal que, de repente, não conhecia ainda, tem o prazer, a honra de conhecê-los. Sido e Serginho. Eu pergunto primeiro ao Sido. Sido, como você iniciou a sua primeira Viola, por exemplo? Tinha quantos anos? Como é que aconteceu? Conta pra nós aí. Bom, Gilberto, eu, na verdade, eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, né? Nós queríamos comprar uma viola, um violão, meu irmãozinho, nós éramos pequenos. Inclusive, meu pai levava nós para a roça para trabalhar, nós não íamos trabalhar, nós íamos cantar, né? Não fazia nada na roça. E daí nós queríamos comprar um violão, mas meu pai não tinha o dinheiro, sabe? Porque tinha dinheiro, sabe? Aí eles estavam engordando um porquinho no chiqueiro e naquela época só tinha aquele porco, sabe? Ele batava um porco por cada 3, 4 meses para comer carne, porque na época... Era difícil naquela época a vida, era no interiorzão, era assim mesmo. É, e daí passou um senhor com um violão lá, nós troquemos um porco num violão. Meu pai tinha ido passear na cidade, troquemos um porco num violão. Aí o rapaz levou um porco e deixou o violão com nós, sabe? De repente, nós estávamos lá tentando aprender a tocar no violão, né? Ele falou... Isso, 9, 10 anos de idade. Aí ele falou assim, de quem que é esse violão? Ele falou, rapaz, nós trocamos naquele porquinho, senhor Tino, chiqueiro, hein? Ah, vai, vamos cobrar. Ficou nervoso. Ali era o tiragoso, era assar, né? Colocar para secar a carne, pelo menos uma semana, 15 dias, né? Aí você trocou por um violão, mas valeu a pena, né? Ô, Cido, em quem você se inspirou? Em quem você se inspirou para tocar viola? Que você é fantástico, tocando viola, admiro. Em quem você se inspirou? A gente aprendeu um pouquinho aspirando no Tião Carreiro, né? Porque o primeiro... O mestre Tião, né? O primeiro violheiro que eu vi tocando viola de frente comigo foi o Tião Carreiro, sabe? Eu tinha 10, 12 anos de idade. Onde você viu? É. Eu tinha ido... Conta para nós, como aconteceu aí? Ah, não... Você foi ver o Tião, como é que foi? Não, não foi o Tião. Era o circo do Linguiça. Cinco de Linguiça. Era o palhaço Linguiça, no mínimo, né? É. Tinha cinco de Linguiça, tinha cinco de Linguiça. Tinha bastante circo, né? Naquela época, né? E de repente, nós falamos para o irmão, vamos assistir o Tião Carreiro hoje? Vamos. Mas não tinha dinheiro para assistir, né? Tinha dinheiro para pagar a entrada. Daí nós dois. Chegamos lá no circo, lá do circo cheio de gente, aquela filha de gente entrando dentro. Inclusive, deu duas sessões naquela noite, sabe, Jumar? Duas sessões. Aí, eu peguei e furei o palco do circo, né? O circo jogou lá no meio da areia, no meio da rua. Jogou no meio da... É. Tinha um carreiro que estava na porta do circo pegando ingresso, sabe? Aí, ele falou assim, ó. Ô, segurança, é o seguinte. Você põe esses meninos lá dentro, lá, pertinho de mim. Porque eu vi... Olha que legal. E tem uma gaviola. Rapaz, que história maravilhosa, hein? Caramba, o Tião fez isso. Nossa, que história maravilhosa essa aí, hein? Que honra. O que é... É assim, eu acho o... Nossa, você vê como você não se tornaria um fã incondicional dele, né? A partir de um aumento desse, marcou a sua vida. Agora, ô, Serginho, você, seu primeiro violão, você trocou por um porquinho também, Serginho? Como é que foi? Não, 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 não tem porquinho, não. Nessa época, uma cidade no norte do Paraná, chamado Ivaipran. Chama-se Ivaipran. Eu gosto demais de ir pra lá. Eu tinha uns sete anos de idade, meu pai me deu um relógio. Estava saindo aquele relógio digital, sabe? Aqueles que acendem a luzinha. E aí, isso era chique, né? E aí, eu tinha que fazer um relógio desse. Menos eu. Eu estava tendo um violão. Ganhou de presente o violão. E ele ficou muito triste, porque o sonho dele era ganhar um relógio. Aí, nós fizemos rolo na hora. Eu fiquei com o violão e ele ficou com o relógio. Aí, o que acontece? O pai chegou lá. Já levou eu lá na casa do menino. Que tipo de negócio que é esse? É rígido, né? Dois garotos, né? E daí, o pai e o menino... Eles resolveram daí. O menino ficou com o relógio e eu fiquei com o violão. Aí, foi aí a primeira parte que eu fiz no violão. Deu certo. Os dois sonhos realizados... Ele queria um relógio. Você queria um violão, foi muito bom. Uma troca maravilhosa, né? É verdade. É. Cido e Serginho. Nos shows, qual é aquela música da dupla que não pode faltar? Que vocês têm que cantar em todos os shows? Faz um trecho pra gente, por favor. Ah, aqui não pode faltar no show, Gilmar. É. É quantas coisas, sabe? Mas tem um deles aqui também que não pode faltar no nosso show, né, Serginho? Isso. Então, manda essa aí. Meu Sítio e Minha Vida, sabe? É uma música... Manda essa. Aham. Vocês lembram há poucos dias, né? Ah, eu vou pedir o lançamento, a música de trabalho de vocês. Vamos pedir pra vocês cantarem agora essa aqui, Não Pode Faltar Nos Shows. E, em seguida, a gente vai falar mais um pouquinho. Vocês vão cantar a música de trabalho, a música do momento. Vocês estão trabalhando, viu? Aquela tradicional, aquela que não pode faltar nos shows. Faz um trechinho pra gente aí, por favor. Essas aqui, então, né? Essas aqui, ó. É, deu a linha por isso, né? Velha porteira, novamente eu abri. Mais uma vez estou pisando neste chão, foi a saudade que me fez voltar aqui. Sinto, querido, minha terra, minha paixão. Doa alguns passos e avisco minha casinha. Peito dispara é tão grande a emoção. É nessa hora que as lágrimas logo rolam. Solta a batata não cabe no coração. Ai, aqui voltei. Voltei de novo pro meu pedaço de chão. Já na chegada, um arquestra de passarinhos. O balé das andorinhas que vem da recepção Ai, aqui voltei Sou sertanejo, sou da rosa, sou caipira Sou cabotro que ama a natureza Tudo aqui é uma beleza, meu sítio é minha vida Muito bonito, palmas, muito mais palmas para os meus amigos Essa dupla maravilhosa, Cido e Serginho Os dois são naturais do Paraná, os dois nasceram no Paraná, é isso mesmo? Eu sou nascido na cidade de Maringá Maringá, Paraná E o Cido? E você, Cido? Desculpa, Serginho E o Serginho? Eu sou nascido em Autônia Só que eu vivi em Maringá E agora eu estou em Alcárdia Isso, onde vocês residem atualmente, né? Ô Serginho, essa música também é de sua autoria? Você acabou de cantar? É minha também É sua também, é um grande compositor Belíssima composição Vocês já gravaram umas 15 músicas, né? Pelo que eu sei, não é isso? Da sua autoria Ô, ô, ô Isso A música aí que nós estamos agora Está no segundo CD Nós estamos gravando Isso, Cido Está gravada, né? Só que no show o pessoal já pede ela, sabe? Isso Ô Serginho E outros intérpretes? Quantos deles já gravaram? Você tem música com muita gente já, né? Muita gente boa já gravaram a música do Serginho, né? Eu tenho 55 músicas gravadas já Olha só Às vezes eu tenho mais de 100 Mais de 100 A Chayana Chegou várias músicas minhas A Lady Costa A Chayana A Chayana O Rio de Janeiro O Oriente Paz O Oriente Paz, né? Mas em Cuiabá Em Cuiabá, é isso O Oriente Paz Enfim, são várias pessoas Isso Hoje os estados que acolhem mais O Cido Viola e Serginho Pelo que eu percebi Além do Paraná É o Mato Grosso, né? Que é o berço, né? Da Sertaneja Mas também Brasília, né? Vocês sempre se apresentam Na TV lá em Brasília Na verdade Hoje o Brasil Acolhe o Cido Viola e Serginho Na verdade Hoje até com Pela Com as redes sociais Você Abrange o O país inteiro, né? Hoje vocês fazem sucesso No Brasil inteiro, né, Cido Serginho? A gente também É, estamos Só um pouquinho Vem, Cido É Só um pouquinho Só um pouquinho Na verdade A gente tem dupla nova ainda Estamos com 6 anos Não, estamos Menos ainda Menos Acho que Quase 5 anos Quase 5 anos É Agora Eu vou Eu vou perguntar Para vocês agora Que eu sempre Pergunto Para os artistas Que todo artista Eu gostaria que o Cido Contasse uma E o Serginho Provavelmente vai ter Uma também O artista Que não teve Assim Um momento Inusitado Um momento Curioso Um momento Hilário Assim Durante uma viagem Ou durante um show Ou no hotel Eu começo Pelo Cido Cido Teve alguma coisa Engraçada assim Que marcou Essas viagens Tem alguma coisa Assim Que você acha Isso marcou Para mim Tem Tem Uma Se tiver Mais de uma Pode contar Que aqui é Descontração Total Mas sempre Tem Que acontece Na vida Da gente É isso Eu estava Afinando uma viola Para ele fazer O show E tinha Outra viola E no momento Que eu fui Esqueci a outra Em casa Esqueci de levar A viola Olha só Eu estava Tão Interessante Na apresentação Que esqueci Até o instrumento Em casa Eu tinha Dois Eu ia tocar Uma música Outra música Com outra Esquecer O instrumento De trabalho E o Serginho Acontece Na banda Toda Preparar Uma música Para a gente Cantar E a gente Entra Outra Acontece Já aconteceu Com vocês De esquecer A letra Dar um branco Esquecer a letra Eu não diria De composição Do Serginho Mas de outro Intérprete A gente canta De outro Aconteceu De vocês Esquecerem A letra Durante o show Por exemplo Já aconteceu Aconteceu Acontece Acontece Com todo mundo Viu Isso aí Uma hora Dá um branco E depois Que você perde O fio Da meada Já era Para você Se encontrar Depois Você se perde É melhor Parar E pegar É do casamento O cara Esqueceu De levar A lua É Mas é assim O contexto Agora Vamos falar o seguinte A música De trabalho De vocês Já cantaram A música De trabalho Vocês querem Vamos lançar Agora Não né Foi o que eu pedi Ainda não Canta mais uma Canta mais uma Música De trabalho Vamos divulgar Mais uma Música De trabalho Qual a música Que está tocando Mais no rádio Hoje A mais executada De vocês Faz ela Para a gente O som da viola O som da viola A visita de Jesus Nossa festa Toca a visita de Jesus Também é uma música Isso Aquele dia O bom Aquele dia A gente estava conversando Você falou Só aquele dia Aquele momento Já tinham gravado Mais de dez vinhetas Para as rádios Falei que bom A gente fica feliz A gente fica feliz A gente tem Tem muita gente Pedindo vinhetas Para a gente fazer Para as rádios A gente faz Isso O momento agora A gente está mais Meio por casa Que a gente diz E tem que fazer Porque é o radialista Que divulga A nossa voz Exatamente Sem o outro amigo O outro amigo Vamos fazer Verdade Se não tiver eles Para ajudar a gente Também não faz nada Com certeza Sozinho Você não vai Para lugar nenhum Você tem que ter Os amigos Para divulgar Seu trabalho Compartilhar sempre Eu tenho falado Aqui Cido e Serginho O seguinte Que o meu canal Ainda é pequeno Aí de repente Eu já estou tendo A honra Já entrevistei Agora Nesses pequenos espaços de tempo O Marcelo Reis Que é um cara Que tem uma história grande E está bombando Agora Também Novamente Tocando o Nordeste Todo Como o velho Boy da Pisadinha Uma coisa Que ele já faz Há muito tempo O nosso amigo É o Jonathan Coelho Que vocês conhecem Também Que eu entrevistei Agora vocês E eu costumo Tem muito Só tem 19 anos O moleque Só tem 19 anos E eu falei para ele Vocês que tem visão E muita de música Também concordam Que nós já adiantaram Ele vai alcançar O topo mesmo De sucesso Porque ele é muito bom Ele tem carisma Tem estilo Canta muito Toca muito Então É simples Tem tudo Para chegar Realmente no topo Mas ele está subindo Ele está Está na mídia Então o que eu estava falando Só para complementar Que aqui não é Uma grande porta Talvez nem Uma pequena porta Mas uma janela Uma pequena janela Que vocês chegam Opa Põe a cara aqui Eu estou aqui Então eu vou aparecer Eu vou abranger Um pouco mais Do nosso trabalho Em outras áreas Em outros estados No caso aqui Com muita gente Que me segue Alguns que já Não conhecem ainda O Silvio Serginho O Silvio Serginho Vão conhecer Então de qualquer forma Eu acho que tenho Levar em consideração Um pequeno espaço Mas que acaba ajudando Um pouquinho Não é verdade? É modéstia a parte Então é isso que eu quero Ajudar vocês Porque vocês realmente Merecem Vamos cantar mais uma? Qual que vocês querem Cantar para a gente? E antes de nós cantar É um prazer muito grande Estar participando com você Nesse canal teu aí Nessa live Que você está fazendo Para nós é uma vez E você falou Que não é uma porta aberta É uma porta grande É uma janela Mas vai ser uma porta Muito grande Com certeza Obrigado Muito obrigado Mais uma posição minha Obrigado Fique feliz Nem quem foi Que pediu a música Mas os caras pedem a música Da gente É um prazer muito grande A gente fez Vamos de todo mundo Vamos fazer um pedacinho Nessa aí Isso Isso é uma A gente está gravando já Essa daí também Sabe o Jumar? Dá mais Essa é inédita É inédita, né? Eu amo as sombras Sobre os montes Eu aqui tão distante De quem eu amo demais E a serpente Fico olhando As estrelas Pensou na sua beleza E o brilho deste seu olhar Madrugada me pegou Com a solidão No peito dessa escuridão Dei tua lua brilhar Pego meu pingo E saio Canto afora E a filha rope da aurora Teu amor Quero encontrar Foi a saudade Que me fez Cortar o sertão Dona do meu coração Minha linda namorada Sem você nem respirar Eu consigo Teu amor Ficar com ele Porque te amo demais Muitas palmas Para os meus amigos Sido, Viola e Serginho Obrigado Mais um sucesso Olha, Serginho Só compõe coisa boa, né, Serginho? Obrigado Fiquem 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 à vontade Para mandar abraço Para quem vocês quiserem Fazer agradecimentos Fiquem à vontade O espaço é de vocês, tá? Só em casa Fiquem à vontade É, antes de mandar abraço, tá? É porque o Sido não afria Porque essa música Não se toca na viola, tá? É uma música Que ele tem O Dion, né? São dois rapazes Que tocam com o Dion E, enfim É uma É uma introdução bem diferente É cheia de caídas Cheia de menores, né? Passou esse pouco agora Mas valeu Ficou bom Ficou muito bom Muito bom O Sido é mestre É mestre Ele se inspirou Se inspirou No mestre Tião Carreiro, né? Ele conhece É Para seguir vocês Nas redes sociais Fiquem à vontade Para seguir vocês Nas redes sociais Nós queremos mandar um abraço Para quem? Para quem? Vou mandar um abraço Para minha família Para minha esposa Para meus filhos também Que vai ouvir esse vídeo também, né? E para todos Seus ouvintes Todos os seus amigos Do seu canal aí Obrigado E curte-se Obrigado Todas as vezes Que está Já lançado no YouTube E vai Eu ofereço para eles Toda essa programação Para eles Eu quero mandar um abraço Ah, que bom Obrigado Para todos os radialistas Que estão tocando A nossa música Olha, agradecemos De coração Mas obrigado mesmo A cada um Apresentador de televisão Que nos convida A participar dos programas Olha, é uma honra É uma honra Muito grande Sendo viola Uma dupla nova Uma dupla desconhecida Receber assim Tantos convites Até a gente Não esperava por isso A gente montou Uma dupla a mais Para se divertir Não tinha nem intenção De show De nada Só uma dupla assim Para tomar umas modas De viola E deixar registradas Algumas composições Aí começou a surgir O show Começou a surgir Os convites Para participar De televisão Programa de rádio Aí começou a aparecer Os radialistas Pedindo para a gente Gravar as vinhetas Que coisa boa E daí Nossa, são muitos Hoje mesmo Temos que gravar Mais dez E vamos gravar Com muito carinho Tá bom Para cada um E vamos mudar Graças a Deus É que você Tá sendo muito modesto Serginho Serginho Você tá sendo Muito modesto Rapaz É Mas você sabe Vocês são peras Eu conheço Um pouquinho de música E logo que eu conheci O trabalho de vocês Eu passei a admirar Falei Caramba Esses caras São muito bons Né E bom que vocês Dão continuidade A música sertaneja Raiz A música sertaneja Tradicional Né Essa música Que tem alma Né Que tem coração Que tem história Né A gente ouve As suas composições Serginho E são Verdadeiras histórias Você viaja Né Então é muito bom Parar Para ouvir Se do viola e Serginho Nas composições Do Serginho Para seguir vocês Nas redes sociais Exatamente Eu te agradeço bastante Mas é Temos muito Que aprender ainda Tá bom Meu amigo Eu quero Quero te contar Uma coisa rapidinho É A maioria das composições Eu paro Mas eu já acho que foi As pessoas começam a contar A história do sítio Como que era a vida delas A saudade Que elas têm Do lado de um carro De moira Que tá ali no canto Do cafezal Do pé de laranja Do fogão de lenha E daí Começa a abrir a mente Para ter as letras Letras vivas Que resgata A cultura Do povo Caipira Do povo Sertanejo Do povo Que ama A nossa música E antes De esquecer Eu tenho que mandar Um abraço Para a minha mulher Né Tá bom Não esqueci Não pode O Sido já mandou E você não Obrigado a todos Serginho Como diz a música Do milionários é rico Feliz daquele Que tem história Para contar Não é verdade É verdade O Sido ia falando Alguma coisa Sido Acho que você ia falar Alguma coisa E cada um Tem uma história Né Jumar Cada um tem uma história Mas a história Marcou muito Você viu O Sérginho Falou para mim Que Foi comprar Uma calça Não Um ponto Verdade Verdade Ah o Sérginho Conta essa daí Que o Sérginho Essa é boa Conta essa Para nós Então eu estava Eu estava Estava no festival E daí Sabe Isso É uma família Bem humilde Pobre E não tem condição Isso No interiorzinho É do interior E daí O meu pai O que ele fez Meu filho Você vai cantar E vai ter uma calça Bem bonita Aí ele comprou Um tecido O tecido todo Aí ele fez Uma calça Para mim O vestido Para minha irmã Uma camisa Para meu irmão A cortina Da casa A toalha Da mesa E essa roupa Com o tapetinho Tudo no mesmo plano Rapaz O Sérginho Só faltou você Você e a sua irmã Pousar para uma foto Na frente da cortina E se postasse hoje Nas redes sociais Ia bombar Ia viralizar Ia ficar maravilhoso Aí você ia ter milhões E milhões De acessos Mas legal Sabe que é isso A simplicidade Do povo Do interior Né? Aquela coisa Do pessoal Que realmente Fazia tudo Para agradar Ele fez aquilo Para deixar você feliz Né? Né? A partir de realizar O sonho do meu filho Né? Mas aí O bom Se você Sérginho Tivesse tirado Essa foto Realmente Tenho certeza Que hoje Faria muito sucesso Ia viralizar A gente jogar Aí na Como vocês Se conheceram Como é que Qual foi O começo Da dupla Qual foi O pontapé inicial Conta para nós Aí Ah Viu Jumar Foi assim O Sérginho Já tinha a banda dele Já tinha uma banda De música Tocava bairro A banda de bairro Né Sérginho E fazia show Ele com os amigos dele Né? Inclusive Tem uns dois Três rapazes Dessa banda Que está tocando Com nós ainda Na banda Né? Isso De repente Ele convidou O ônibus Ele fretou O ônibus Da empresa Que eu trabalhava Para levar ele Estou lá Em Guarani Das Missões Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Mas eu nem sabia Que era eu Que ia de motorista Sabe? Daí Quando eu fui ver Que ia escalar Lá no escritório Da firma Estava o meu nome lá Né? Estava escalado Para fazer essa viagem Aí eu fui Com a sua sorte É Daí carreguei a banda Carreguei os músicos Tudo dele Tudo Nós estávamos em dois motoristas Sabe? Porque é longe Daqui lá Dá uns 1.500 quilômetros Por aí Dessa É O patrão Pegou Mandou dois motoristas Foi eu E outro motorista E eu carregava De uma linha Que eu tinha No ônibus Onde eu ia Eu levava Sabe? Aí Chegamos lá Eles fizeram o show Assistiu o show Dele Por lá de fora Porque não tinha Onde eu ia entrar Sabe? Olha só rapaz, nunca vi tanta gente daquele jeito aí eu assisti pro lado de fora e eu ficava olhando, escutando pro lado de fora assuntando o som do violão dos instrumentos da banda cantando aí quando voltamos de lá voltamos de lá o outro motorista estava dirigindo aí eu peguei e fui tocar viola com eles lá no salão do ônibus, no corredor e todo mundo gostava da gente o pessoal gente boa e sempre a gente trabalhou assim, Jumar, sabe eu trabalhava de motorista mas eu agradava o pessoal, sabe eu não fazia questão de tem motorista que nem falar com ele não pode, né você vai falar com o motorista e não te obedece eu não você já dava uma canja já carregava pra dar uma canja pros passageiros e de repente o Serginho falou assim, ó, eu não sei não mas eu acho que você vai tocar com nós ainda na nossa banda olha que legal aí ele me convidou pra tocar na banda junto com eles e eu fiquei tocando toquei uns dois anos ainda na banda olha que legal, cara daí o Serginho pegou e me chamou pra fazer a música pra gravar os zentanejos e tamo até hoje, graças a Deus, tamo aí graças a Deus o Serginho que bom, né que história mais uma história maravilhosa, né que legal o Serginho, a banda continua? como é que tá a banda? vocês acabaram? continua? se dividiram cada um foi com um lado isso mais o baterista mais o baixista ou seja o Serginho o Serginho o Serginho o Serginho tá com nós também mas ou seja a banda a banda também continua lá, né uma banda uma banda hoje em dia dá muito trabalho mas muito trabalho mesmo e a banda era grande porque foram dois ônibus pra levar, né um pra levar os integrantes um ônibus e o outro só pra levar o instrumento só naquela época você hoje é moleza, né porque o contratante o empresário já contrata já uma banda e você leva só os instrumentos mas naquela época não você tinha que levar tudo não era, Serginho? você tinha que carregar todas as toneladas de som você carregava toneladas de som dependendo do espaço no espaço aberto no espaço aberto eram toneladas, né que se carregavam não era, Serginho? não era, antigamente? é então, Gilmar e também tem o lado assim que a gente tem que pagar o almoço pra todo mundo tem que pagar a janta é, era um custo alto muito alto então, meus amigos olha deixa eu ver se eu esqueci de perguntar alguma coisa aqui olha se vocês quiserem acrescentar alguma coisa fiquem à vontade eu gostaria de falar disso fiquem à vontade o espaço é de vocês, tá? você esqueceu uma coisa, Gilmar é vocês querem ser e falar assim pessoal se inscrevam no canal do Silvio do Serginho é verdade mas é vocês que tem que pedir feçam fiquem à vontade vocês que tem que pedir pra acompanhar vocês aqui no YouTube né, Serginho? e Silvio Serginho aqui e isso se inscrevam no canal dos meus amigos acompanhem não só se inscrever mas acompanhar principalmente Silvio Serginho um trabalho maravilhoso quem não conhece ainda né? então, meus amigos foi uma satisfação enorme e eu gostaria e a gente vai encerrar com qual qual música? nós vamos encerrar com uma música, Gilmar que foi a primeira música que nós gravou na nossa dupla isso é uma música religiosa é uma música que fala de gente que tem amor no coração né? é uma música que chama-se A Visita de Jesus ah, muito bonita eu já essa eu conheço aí você essa eu conheço aí do canal do canal de vocês com certeza muito linda né? a música uma letra do Serginho também, Serginho essa letra? minha composição também também muito linda a composição e pedi também para os ouvintes inscreverem no seu canal também né? muito obrigado dá um joinha para mim também se inscrever compartilhar o nosso trabalho não é, Cido? exatamente vamos fazer então aqui a Visita de Jesus isso vamos fazer em mim recebi uma carta em meu portão onde dizia Jesus vem te visitar Arrumei uma mesa com fartura e Jesus Cristo comecei a esperar apareceu então o mendigo que me pediu pão para comer eu neguei de sair e vai embora pois eu não tenho nada para você que maravilha que maravilha todas essas músicas vocês podem acompanhar inclusive no canal Cido e Serginho com toda uma técnica toda uma produção tudo profissional de estúdio que vocês gravaram por sinal para finalizar uma coisa que eu não falei não quero fazer nenhuma média além da qualidade de gravação qualidade de estúdio que vocês tem se escolheram muito bem vocês gravam vocês tem uns clipes maravilhosos e eu adoro eu amo a natureza então é cada clipe assim de encher os olhos estão muito bons meus amigos Cido Cido e Serginho eu quero mais uma vez agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite dizer que foi uma honra uma satisfação enorme entrevistá-los dizer que quando quiserem aqui as portas vão estar sempre abertas para vocês eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês muito obrigado mesmo de coração estou muito feliz por isso então é vocês sabem mais uma vez a admiração que eu tenho por vocês e vale a pena você que ainda não curtiu Cido Viola e Serginho vão no canal aqui dos meus amigos aqui nessa plataforma e vão conhecer todos os grandes sucessos do Cido Serginho vale a pena conferir fique à vontade para as considerações finais que vocês querem falar Gilmar eu quero agradecer você pela oportunidade tá bom agradecemos de coração obrigado mesmo pelo espaço olha que honra é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer até ao vivo porque é um ser humano incrível fantástico humilde boa adora acompanhar seus trabalhos e gosta de ouvir cantando também tu canta muito bem meu amigo obrigado 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 eu que agradeço meu filho foi você tua família toda tua equipe aí de trabalho né você trabalha eu sinto isso né então todo mundo tem a tua preocupação de não sair bem feito eu quero pedir desculpa aí que nós tivemos um lance meio caiu aí o celular mas é coisa de internet a gente não tem culpa né pode acontecer uma queda de energia uma falta de internet pode ser de um lado do outro é normal mas o bom que nós voltamos a nossa conexão e nós terminamos a nossa entrevista que eu achei maravilhosa espero que todo mundo tenha gostado que todo mundo goste né e que compartilhem esse trabalho maravilhoso dos meus amigos Cido Viola e Serginho então meus amigos mais uma vez muito obrigado Deus abençoe a todos vocês a família obrigado pessoal a todos vocês que ficaram até aqui muito obrigado obrigado pelo carinho de sempre e um grande abraço a todos e até o nosso próximo trabalho não esquecendo de se inscrever nos nossos canais né pessoal compartilhando e é isso aí pessoal muito obrigado um grande abraço a todos valeu obrigado Cido Serginho tchau tchau